Opa, bundinha rapaziada, teloso aqui. E se você esteve acompanhando aí a comunidade de Geogester no último final de semana, você soube que nós tivemos a qualificatória europeia pra Copa do Mundo de Geogester, não é mesmo? A gente teve um tempo atrás a americana e agora tivemos a europeia, onde os melhores jogadores de Geogester europeus competiram para vagas na Copa do Mundo. E diferentemente do último qualificatório, esse eu tive a oportunidade de assistir ele, pelo menos a grande maioria dos jogos, inclusive a grande final, que é a que eu vou reagir aqui. Então eu vou estar re-reagindo porque eu já vi, eu vou ver de novo e aí vou fazer meus comentários em cima porque teve muito lance legal nessa grande final, teve acertos, teve erro, teve muita coisa bacana. E a gente pôde acompanhar tudo lá na live do PASC, que fez a retransmissão oficial no final de semana. Então se você não acompanhou ele na Twitch, acompanhe lá porque o Void logo menos vai se apagar da live se você quiser reassistir outros pedaços. Agora se você quiser ver só a final, fica aqui, nós vamos comentar essa final maravilhosa. Vambora! Beleza, rapaziada. O jogo foi entre Topotic e Kratso. O Topotic foi o espanhol que eliminou o Consus, atual campeão mundial, e o Kratso foi o francês que eliminou seu compatriota, o Blink, atual vice-campeão mundial. Então foi um baita jogão. Lógico que tanto o Consus quanto o Blink estarão na próxima Copa do Mundo, mas a grande final do qualificatório europeu, pra decidir quem ia ficar com o prêmio de 5 mil dólares, foi entre os dois, o Topotic espanhol e o Kratso, o francês. Então é muito legal que o Topotic é muito, muito bom em NMPZ e o Kratso muito, muito bom em MUVI. E começamos com o que parenta ser um México, não é mesmo? Eu preciso ver, eu assisti, mas eu não sei se eu lembro tudo de cor que aí tava rolando, né? É bem legal porque o Kratso, quando ele se movimenta, ele vai muito rápido, muito rápido, ele encontra informação muito rápido. E, cara, ele era um jogador que, fora da comunidade francesa, não era tão conhecido antes dessa qualificatório, e agora ele chamou a atenção de todo mundo. E aí você percebe o negócio de jogar MUVI, é que cada um vai encontrar informações diferentes, entendeu? Tipo, por exemplo, o Kratso tá indo pra um lado, o Topotic tá indo pro outro, o Topotic encontrou ali uma placa do México, mas o Kratso tá... Os dois encontraram placas diferentes, mas encontraram placas, né? Vamos ver quem chega primeiro, quem que faz a melhor apontação. Acho que os dois tão indo mais ou menos na mesma região ali, né? Mais ou menos, né? Sinaloa ou Sonora, uma região ali próxima, né? Não, eles tão na mesma cidade, ó, mesma cidade. Bem legal, né? É, e aí essa rodada meio que não teve muita graça, né, meu? Não teve tanta graça assim. Beleza, aqui a gente vai pra um Japãozão, né? A gente já vê ali o carro japonês andando na mão de esquerda rapidinho. E aí vamos ver... Aí tem a questão de fazer o Region Gas no Japão, né? Ele vai tentar olhar nas plaquinhas ali, né? Que dá pra acertar a região só olhando essas plaquinhas. Mas eu não sei se... Eu não sei, eu não sei identificar dessa maneira, então... Não consegui. Eu ainda sou... No Japão, uma das poucas coisas que eu sei é DDD, né? Isso aí. E olha que não é 100% também, mas... É uma das coisas que eu sei fazer. Aparentemente o Kratso, ele sabe alguma coisa porque ele tá olhando muito atentamente os postes. Você sabe que a pessoa sabe de alguma coisa quando ela fica olhando com muito amor pro poste, entendeu? Mas, ó, eles tão cada um utilizando o seu tempo com bem, bastante calma. Ninguém tá se apressando, nem nada. Ó, e ninguém escolheu nada. Eu acho que nenhum dos dois sabe muito bem, né? O pote que vai em Osaka meio central, o Kratso em Tóquio... Então, nenhum dos dois sabe. E era perto de Tóquio. Mas aí foi meio... Tipo, os dois olharam, 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 não sabiam. Cada um chutou numa região ali. Mas o chute do Kratso foi superior, né? Mas acredito que ele não sabia. Ali é Peru ou era Bolívia? Eu acho que é... É Chile, na verdade, né? Não é nenhum nem outro, é Chile. E aí tem toda a informação aí, ó. Toda a informação dos dois, né? É Tarapaca? Qual é o nome disso aí? Tarapacá. Tarapacá. É no norte. Eu não sei exatamente onde é Tarapacá, mas tá ali, né, mano? Acho que vocês acham aí... Tarapacá aí legal, bacana. Provavelmente, né? O negócio de jogar joguesser se movimentando, que é diferente de jogar sem se movimentar, é que principalmente você vai favorecer jogadores que têm uma capacidade muito grande de... De ler o mapa, né? De tipo... Pô, ele lê um nome da cidade ali rapidinho, e aí ele olha o mapa e encontra aquela cidade. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Eu tenho bastante dificuldade. Eu acerto mais nas cidades que eu conheço, né? Agora, aquelas que eu não conheço, eu tenho muita dificuldade de acertar. Ó, e foi muito bom para o pedido Kratso também. Beleza, acho que ele veio rapidinho, a imagem. Eu nem me atentei direito com ela, mas parecia Austrália, né? Austrália, né? Ah, tem o sticker ali da... É Queensland, né? Que é o nome? Isso, Queensland. Sticker azul, né? A galera tá acostumada com o sticker azul na França, só que na Austrália o sticker azul no poste é de Queensland. Só uma característica bobinha, né? Então os dois sabem que é Queensland, o Kratso tá tentando achar. Tá tentando achar o nome da cidade. Eu não vi qual é o nome da cidade, mas ele tá tentando achar. E o Topotic, eu não sei o que ele tá fazendo, na real. Achou. O Kratso achou? Não, o Topotic, ele não viu que era Queensland. Ele não viu que era Queensland. Não acredito. Não acredito. É. Foi forte. GG, GG. Então, primeira partida moving aí, já foi muito fácil aí pro Kratso, que fez 5K. O Kratso, ele é muito bom se movimentando. Muito bom, porque ele encontra as coisas no mapa, como ninguém. Esse é o Kratso aí, pra quem não tá vendo aqui, ó. Eu tô todo pequenininho nessa bolinha, né? Mas, o mano que tá aí é o Kratso, esse aí, com a bandeira da França, beleza? E aí, vamos pra partida 2. Pra quem não sabe como funciona, a partida 1 é se movimentando, a 2, ela é sem se movimentar. Aí, aí, é uma melhor de 5. Então, a partida 3 é se movimentando de novo, a 4 sem se movimentar, e, se necessário, a 5, a partida número 5, ela é NMPZ, que é só uma foto estática, não pode mexer, não pode dar zoom, não pode nada. É o mais difícil que tem. E que é o ponto forte do Topotic. Não, então, chegando numa partida 5, a probabilidade do Topotic ganhar aumenta muito. E aí, vamos lá pro No Move. Ó. Provavelmente, isso aí é Peru, né? É que, cara, assim, lá é ele, né? Mas, pô, o Peru tava caindo muito. Engraçado que tem até a bandeira do Peru ali naquele caminhão, né? Mas o Peru tava caindo demais, cara. Com todo respeito, né? Assim, não queria dizer nada, né? Mas, eu acho que o Peru, ele marcou a sua presença aí, nessa grande final. E acho que, em todo esse qualificatório, realmente, o Peru chamou muito a atenção. E eu vou parar com as piadinhas de Peru, mas é Peru, aí eles vão mandar Peru, eu não sei qual é a região do Peru. O Topotic tá indo mais ao norte, perto do Equador, porque tá mais seco, né? É, a parte mais seca do Peru é bem ali em cima, né? E, bom, lá ele de novo, ó, para com isso. Mas, eu não sei se tá tão seco assim, né? Sei lá. Tava. Tava o Topotic e acabou fazendo um ótimo palpite, né? É muito bom. Beleza, aí a gente vai ter, o que que era isso aí? Nova Zelândia? Não sei. Ah, não. Chile? Era Chile. Chile e Nova Zelândia são parecidos, de certa forma, em alguns lugares, né? Mas aí é Chile mesmo. Carro branco do Chile, e tudo mais. Agora, eu não sei dizer não, cara. Se fosse eu, eu clicava na cidade chamada Los Angeles e deixava. Agora, não sei... Não sei o que que os caras vão mandar aí, tá ligado? Eu acho que o Kratos tá observando as montanhas, e o Topotic, eu não sei o que ele tá fazendo não, pra ser sincero. Tá tentando alinhar, talvez, sei lá. É, ele ficou Los Angeles ali, ó. É o que eu mandaria também, tá ligado? Los Angeles ali. Ah, por que que você mandaria Los Angeles? Porque aquela é a região mais plana que tem do Chile. E era um pouquinho mais ao norte dali, né? Essa região aí, realmente é a região mais plana que tem do Chile, então vale a pena mandar. Claro, ao sul de Temuco, ali até Porto Monte também é plano. Ali é tudo um pouco plano, né? Mas, beleza. Calma aí, era Malásia? Malásia, né? Ah, perfeito, só uma Malásiazinha. Não é a parte da ilha, é a parte da... do continente, né? Eu não sei, aí eu só mandaria no meio, mais ou menos onde tá escrita a palavra Malásia. Mas é porque eu não sou muito especialista em Malásia, nem nada, né? Mas ali onde tá escrita a palavra Malásia, eu clicaria e rezaria. Tem uma placa ali que talvez não dá pra ler, né? Mas tem o nome da estrada, né? Mas eu não sei se eles conseguem ler. Eu não consigo. Mas é óbvio que os caras estão ali com a cara grudada no monitor, com a tela cheiona, né? Então é possível que eles consigam ler. Eu não consigo. Acho que nenhum dos dois conseguiu também. Ou se conseguiu, não achou. Hum, era Malaka. Beleza. nada de especial, né? Mandar só na palavra Malásia ali e rezar. Beleza, agora parece uma rodada europeia. Que país que a gente vai tá? Vamos ter que dar uma olhadinha. Ah, é Polônia. Polônia, beleza. Tem o Bólar de Polonês ali, né? Agora tem mó trânsito aí. Ah, eu lembro onde caiu essa rodada. Essa rodada foi algum lugar, tipo, central que ninguém liga. Sei lá, não lembro agora. Já esqueci. Polônia é muito difícil de fazer Region Gas. Que é tentar acertar a região certinho. Geralmente, Polônia eu mando na cidade de Lodz e Rez. A menos que tenha alguma coisa ali, uma placa, alguma coisa assim que realmente indique alguma outra região específica. Porque eu não sei dizer não. É, os dois estão bem próximos um do outro, né? Então não vai fazer muita diferença. Ó, foi aí, ó. E era sul perto de Catovice. Beleza, né? Tá tudo bem. Calma aí. O que é isso? Parecia Islândia, alguma coisa assim bem fria, né? É, acho que é a Islândia. É isso mesmo. Ah, é? Tem uma montanha ali grande, né? Islândiazinha não tem graça, não. Não tem graça. Dá pra perceber que a Islândia é muito claramente por causa do clima, né? O clima entrega muito. A língua, um monte de coisa também. Ó, o clima principalmente. Ele vai acertar a cidade? Ah, ele tá tentando alinhar uma cidade com a montanha, né? Ah, legal. É, eles estão olhando mais ou menos a mesma região que é o norte da Finlândia, né? Acho que é porque provavelmente eles viram que o mar tava pro norte, alguma coisa assim, né? Tem meio que um fjord, uma parada assim. Eles estão um do lado do outro, olha que legal. E acertaram a rua. Os caras, é bom demais, né? Não tem nem o que dizer. Nem o que dizer. Não consigo nem falar o nome ali da cidade também. Mas os caras acertaram. Os dois, né? E agora, isso aí é o pós-francês, né? Isso é França. França é a especialidade do Kratso, né? Então, vamos ver, né? Será que ele vai mandar pelos telhados, assim? Onde será que é? Não sei o que o Kratso tá olhando, né? Pelos telhados, eu mandaria ou Bretanha, que é no oeste, ou ali na palavra França mesmo, eu acho. Telhados escuros, né? É que eles não estão olhando tanto os telhados, assim, quanto eu imaginei que estariam olhando, né? Hum, ele mandou bem norte ali o Kratso, bem norte. Não sei porquê, mas mandou Normandia ali, né? Talvez esteja escrita a palavra Caen ali no... naquela paquinha que eles ficaram olhando. Será que era isso? Não sei. Vamos ver, né? Tá, era perto de Paris mesmo. Tá ótimo. Hum, Índia. É Índia ou é Bangladesh? Ou, não, mentira. Camboja, eu acho, né? É o... Hum... É Camboja mesmo. Camboja, tá dirigindo lá direito e tudo mais. É que quando é a câmera ruim, eu sempre penso que é Índia primeiro, né? Mas é só Camboja mesmo, né? Camboja é difícil de... de acontecer alguma coisa, sei lá. Que é Camboja, né? É só Camboja. Tem essas árvores ali que parecem Ceará. Tem muito o que dizer. Eles estão mandando perto um do outro? Não, eles estão mandando longe um do outro. Pode dar diferença, hein? Eu acho que o Kratos tá procurando uma ponte que é a linha. Eu não sei o que ele tá procurando. Deve ser isso. É. Era perto da capital mesmo. Machucou pra caramba. Tentei agora, vai ser o quê? Estados Unidos, né? Foi Estados Unidos. Algum estado do sul dos Estados Unidos, provavelmente. Não tem placa frontal naquele carro, aparentemente. É. Pelas árvores... Pô, se bem que eu ando errando bastante isso, né? Mas eu acho que algum sul... Flórida, o Kratos foi, eu gosto. Flórida parece legal. Pois é, o norte, tipo Georgia. Mas é sul dos Estados Unidos. É isso que vai ser. É. Ó, o Topote que também tá mandando Flórida. Não tão os dois na Flórida. Os dois tão muito perto do outro. Muito perto mesmo. Dá pra ver a tensão na cara dos meninos. É bem legal. E era Flórida mesmo. Então não tem muito o que dizer. E ó, a dama. Tem uma diferença grande, hein? E agora vai pra rodada 9. Putz, e agora é o quê? Putz, a imagem... A imagem vem muito rápido. Nem vi. Tá. Algum país europeu... É o quê? Itália? Itália? Parece Itália, né? Não tá mostrando a placa do carro, né? Mas, enfim... Parece ser o carro italiano, né? Com a placa italiana, com os azuis. Os dois mandando o norte, é... É a região mais plana ali, do Vale do Pó, né? É, e foi lá. Nossa! Boa. Ah, é essa rodada em Kampala, né? Essa rodada virou meme, pelo menos na live lá do Páscoa, a gente riu, a gente deu muita risada dessa rodada, tá ligado? Porque, tipo, pô, o Kratso, ele tava perdendo muito feio, pra ele ganhar, ele precisa tirar, tipo, 4 mil pontos de diferença, e aí, tipo, caiu Kampala, que é a capital de Uganda, né? E, tipo, o... o Kratso, ele resolveu mandar a Antártica. Ele mandou a Antártica pra protestar, tá ligado? Porque ele não tinha chance de ganhar. E ainda era em TB ali, que é no sul, né, de Kampala. 1x1, hein? Esse é o Topotic aí, ó, esse mano aí. Aqui atrás de mim, né? Ui, que isso? Tá... lá ele. Bora aí pra rodada 3, novamente vai ser move, né? Então, é bem interessante, porque, se movimentando, o Kratso ganhou. Não se movimentando, parado, né? Topotic ganhou. E aí, agora a gente volta a se movimentar. Será que vai se repetir o padrão? Vamos ver, né? Vamos ver, o que é isso? É Europa? É o quê? É um país europeu, eu não consegui ver ainda certinho qual é. Ah, tão andando rapidinho, né? O quê? Bugara isso aí? Ah, não, não, peraí, não é não. É... Não sei. Passou rápido, nem vi. Kratso tá procurando a placa certa, né? Achou uma placa boa. Ah, é... É... Letônia? Não, Lituânia, Lituânia. Tem o nome das cidades ali. Ele já achou, acho que a Litos, a Litos ele achou. Agora ele precisa achar essas outras cidades. Ah, que tem da Polônia ali, Varsóvia e tudo mais, né? Mariam Poli. É, eu acho que o Kratso já cravou. Já fez o 5K. E o Topoet, que eu acho que ele tá próximo do 5K também. Era perto de Kaunas mesmo. Ah, não, é, não era o 5K do Kratso. Mas tá valendo aí, os dois acertaram, tá valendo. Beleza, ali parece Itália? É, Itália, né? Carro italiano de novo, vai ter as plaquinhas ali pequenas, né? Com azul dos dois lados, tá escrito Via na placa, que Via é ruim em italiano, Chevron preto e branco italiano. Muita coisa, né, da Itália. Não tem nem o que comentar. Aqui, ó, e um monte de coisa escrita em italiana. Comuna de Valmorea. Valmorea é o nome da comuna. Não sei se ele vai achar, né? Que geralmente é um nome difícil, né? Valmorea. Nome pequeno, né? Então, não sei dizer, né? É complicado, né? Porque geralmente as pequenas comunas italianas, elas são bem difíceis de achar. Mas, é engraçado que o Kratso, ele mandou muito, muito, muito norte. Eu não tô vendo todas essas montanhas, tá ligado? Não tô vendo. Assim, eu mandaria ali, e era lá mesmo, hein? Olha lá, ó. Muito bom. Muito bom. E aí, Kenya? Kenya, não sei se dá vantagem pra muita gente aí, né? e Kenya? Não sei o que a gente consegue ver ali. O Thier? O Thier? Ah, sim! Cara, o Kratso mandou muito bem. Mandou muito bem. Porque era fronteira com a Etiópia. Outro pote que não sabe. O Kratso só sabe. Ele conhecia, ele sabia o nome da cidade. Ele viu o nome da cidade ali, ele já Insta mandou. Insta mandou. Ele é muito bom. Ele manja demais de nome de cidade. Muito bom mesmo. Tem que botar o Kratso pra fazer aqueles quiz de cidade, sabe como é que é? Acho que ele ia mandar bem pra caramba. Rússia, né? Ah, Rússiazinha. Nossa, eu não faço ideia de onde é isso na Rússia. É Surgú isso aí? Não sei. Não sei mesmo. Ah, olha que legal. Ah, ele tá mandando o Cazaquistão do lado. Ah, faz sentido. Faz sentido. Olha quanto pato. Ah, ele olhou a antena, né? Subindo do carro. Beleza. Os dois mandaram no mesmo lugar. Certinho. Eita. Aí é o que mesmo? Colômbia? Colômbiazinha, né? As placas amarelas, tudo mais, né? Ah, isso aí é Buenaventura. Não é isso? Tem meio que um meta, assim, de você ver muita gente com pele escura na Colômbia, você manda Buenaventura. Gente com pele escura manda Buenaventura. Claro, não é todo mundo, né? Mas... Mas é uma regra um pouco, né? É um lugar um pouco diferente aí da Colômbia. O Almocratos tá mandando Barranquia. Tá má... Mas é... Pode ser fake meta isso tudo, né? Eu não sei se tô vendo também tanta gente, não, de pele escura. Acho que não. Acho que eu tô maluco. O que não é, não? O que não é, não? É, ó. Não era, não. Era lá no norte, ó. GG pro Kratz. GG. Achou o nome da cidade e ele mandou. Muito brabo. Brabo. O jogo 4 é no move novamente. Como vocês perceberam, se movimentando, o Kratz tem uma vantagem gigantesca. Agora o Topote, que sem se movimentar, tá mandando muito bem. Eu acho que a chance do Kratz mesmo é ele torcer pra ter alguma placa, né? Alguma coisa, assim, muito... muito boa pra ele conseguir achar rapidinho. Ou não, né? Ou sei lá. Era Portugal ali? Não deu pra ver. Ah, o poste é o português, hein? É o português furadinho ali, parecido com o brasileiro. Parece que vai ser norte ali por causa daqueles pinheiros, né? Que tem vários pinheiros, né? Mas ao mesmo tempo tem uma plantação aí que parece uva, né? Então talvez não seja tão norte assim. Então não sei. Vamos dar metade pra cima? Pode ser? Não sei. O pote que tá mais pro norte. O Kratz tá cada vez subindo mais. É, era mais ao norte mesmo. Falendo. Era o vinho do porto ali, né? Tem bastante plantação de vinho ali perto de porto também. Beleza, agora a gente vai pra Indonésia, né? Deu pra ver ali o poste da Indonésia, o carro ali pretinho. Esse poste específico eu não sei, não. Eu não sei qual região da Indonésia é essa, não, tá? Não sei, não. Vamos ver o que os caras mandam, porque eu não lembro onde era e eu não sei onde é, não. Eu acho que eu não mandaria Java, é isso. E nem Sumba, nem nada. Acho que mandaria o Sulawesi, ou Sumatra, ou Borneo, uma das ilhas, né? Principalmente. Que, óbvio, né? Tudo é ilha, né? Mas uma das ilhas mais ao norte. Também porque tem muita vegetação, assim, tipo, palmeira e tudo mais. É, o Kratz tá indo Sulawesi. E o Topotic também. Só que em duas regiões diferentes de Sulawesi. E era Gorontalo. Não, era. Era North Sula. O Kratz acabou indo melhor, boa. Fala dele, né? Hum, aí é Japoronga, né? É isso? Japão. O carro tá baixinho ali, Guajurei, o japonês, ele tudo, todas as informações do Japão. Hum, e tem o post. Será que eles vão conseguir ler pra saber a região? Fica o questionamento, né? É, o Kratz, ele olhou tudo, né, cara? Ele olhou tudo e acho que ele sabe, hein? Acho que ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. É lá no Sul do Japão. Ele sabe. Muito bom, hein? E o Topotic não faz nem ideia. Acho que ele vai tacar qualquer coisa meio Sul. Hum... Muito bom ali Nagasaki Kumamoto. Essa região da Goshima. Não sei exatamente que região ali, mas mandou muito, muito bem. Muito bem. Na ilha mais ao Sul, né? Ilha de Kyushu, né? Que é o nome? Ah, aqui é uma malasazinha, né? Dá pra ver tranquilo, né? Quando eu bato o olho nessas árvores, assim, eu penso na malasia, né? Que são essas árvores aí de óleo, né? Eles extraem óleo de palma. Ali é um texto que eles estão lendo, mas não significa nada. Aí tem que ver o que é, né? Tipo... Pode ser ou na parte continental ou na ilha. Aí tem que ver o que é que eles mandam. Não tem nenhum poste que vai indicar um dos dois. E a geração 3, que também não vai impedir de ser a ilha. Então, cara, vamos ver aí quem consegue ter um feeling melhor. Se é a ilha ou se não é. Ele mandou sabá. O Kratso mandou sabá. E o Topote que mandou na... É, mandou certo. Mandou certo. GG, hein? GG. É, viu só? Cara, esse jogo quentíssimo, mano. Quentíssimo. Todas as partidas move, o Kratso ganhou. E todas as partidas no move, o Topote que ganhou. É, mano. Foi um combate legal, né? Que são pessoas com habilidades diferentes. E bora pra NMPZ aí na última, hein? Vamos ver. NMPZ é loucura, cara. Porque a imagem é parada. Não dá pra ver nada, 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 né? Então é muito, muito legal. Quer dizer, dá pra ver, sim. Tipo, só uma imagem parada, né? Não dá pra ficar dando zoom, olhando, andando, nada. É o mais difícil. Eu tenho muita dificuldade de jogar NMPZ. apesar de ter bastante experiência também, né? Mas é muito difícil do mesmo jeito. As pessoas que são especialistas em NMPZ elas geralmente desenvolvem tipo um sexto sentido, sabe? É um negócio assim meio maluco. Eu não tenho isso. Mas tem gente que tem. Ixi, que país é esse? Ah, lembrei com essa rodada. Lembrei com essa rodada. Haha, essa rodada é demais, cara. Vou nem comentar nada. A única coisa que eu consigo comentar é que dá pra ver que o sol tá pro norte. Entendeu? Por causa da sombra das árvores. Na sombra das árvores dá pra ver que o sol tá pro norte. O Kratos deu Instalock Brasil e o Topoort que vai dar Instalock Estados Unidos. E a Austrália. Haha, 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 é por isso que a NMPZ é tão difícil. É por isso. É por isso que é tão difícil. Porque, cara, você não sabe, e agora apareceu o quê? Brasilzão, né? Brasilzão com essas belíssimas araucárias aí brasileiras muito comuns nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem um pouquinho também em São Paulo e em Minas, mas muito, muito pouquinho. Mas, principalmente, Paraná é o estado quando você pensa em araucárias, você pensa no Paraná. Nesse caso, aí é Rio Grande do Sul. Não é Paraná. Mas, Paraná é o palpite. Tipo, você vê araucárias, você manda Paraná, que tá tudo bem. É que aí, especificamente, vai ser Rio Grande do Sul. Não tem como, você lembra? Dois Paraná e aí é Rio Grande do Sul. Beleza. Mas, é um bom palpite que eles mandaram também. Aqui era o quê mesmo? Peru de novo, né? Ha, ha, ha. Tem o poste peruano ali, né? Que dá pra ver um pouco na distância, um pouquinho lá longe. Mas eles conseguem perceber que é Peru. Agora, qual região do Peru? Aí já não sei, né? Aí já não sei. Eu acho que não é uma região extremamente seca, né? Ih, lá ele. Mas também não é aquela região mais molhada, cheia de árvore da Amazônia. Ih, lá ele de novo. Então, então vamos parar de fazer os lá ele, mano? É só Peru, gente. Só Peru. Mandar ali me rezar, né? Lima and pray, né? Mas agora eu não sei se... Honestamente, eu não lembro quem levava melhor nessa rodada. Eu acho que ela não fez diferença, não, na partida. É, eles estão bem na dúvida, né? Bem na dúvida. O Kratos, ele não sabe, né? Se casa ou se compra uma bicicleta. Topotti, que também não sabe. É complicado, gente. Complicado. Os dois estão um pouco a norte de Lima. Decidiu, se decidiu já. É, e era mais ao sul mesmo, né? Então dá uns pontinhos aí bacanas aí pro Topotti. Não é muito. Mas, né? Qualquer ponto aí tá valendo. Já percebe a pressão batendo, né? Nos meninos, né? Você olha pra cara dos dois, você já vê. Já vê a pressão ali chegando. É loucura, loucura. Argentina. Clássica Argentina, né? Carro preto aqui que a gente consegue ver. Além do carro preto, tem essa paisagem aí, né? Muito característica. E essa vegetação, né? Super específica da Argentina. É o que eles chamam de estepe seca, né? Estepe seca. Ele tá mandando Península Valdez do Topotti, que eu acho um ótimo palpite olhando essa vegetação. Ótimo palpite mesmo. Regiões que podem ter essa vegetação é ali Península Valdez ou lá no sul de Santa Cruz quase na fronteira com Chile, né? E ali também acho que tem algumas regiões próximas de Neuquim ali. Chubut ali um pouquinho. Algumas regiões ali daria pra ser assim, mas eu acho que Península Valdez é um ótimo palpite. Muito bom palpite. Mas não é... Tipo, tem outras opções de lugares com essa vegetação na Argentina. E os dois tão mandando mais ou menos igual ali na Península Valdez ali entre Rio Negro e Chubut, né? E era lá no sul, extremo sul ali. Praticamente Chile, né? Bem difícil mesmo. Bem difícil. Uma Nova Zelândinha, né? Não é? Carro de gin na mão inglesa e essa paisagem aí que lembra o filme do Senhor dos Anéis, não é mesmo? Agora, aqui parece ser norte da Ilha Sul, né? É isso que o pessoal vai... É isso que eu vou mandar, né? É isso que eu vou mandar. E tem um meta, né? Que quando tem tipo vinhedo, umas paradas assim, você manda ali nessa região aí do norte da Ilha Sul, né? Uma região que tem vários vinhedos, né? É isso. Dá pra ver ali lá no fundo, aparentemente. Parece, né? Não sei se é ou não é, né? Mas parece. E eles estão mandando ali parecido. Olha a tensão chegando. A tensão. Mas os dois estão muito perto um do outro. Não vai ser essa rodada que vai fazer a diferença. Isso mesmo, né? Mandaram ali mais ou menos na região certa. Tá tudo bem, tranquilo. Bora o next. E aí veio nada menos que Coreia do Sul, né? Coreia do Sul é bem complicado. E eu não consigo fazer região gas assim na Coreia do Sul, ainda mais na NMPZ, né? É uma região que tá num clima tipo meio inverno, assim, meio todo desolado, né? Bem feia essa qualidade da imagem, né? O carro preto ali. Agora eu não sei qual é a região não mesmo. E aí, tipo, eu não sei exatamente o que eles vão ficar fazendo, né? Mas eles passam um tempinho aí tentando dar uma alinhadinha. Não sei. Eu não sei o que... É engraçado, né? Que você imagina o que que passa na cabeça deles agora, sabe? Nesse momento. É bem difícil de pensar. É bem difícil, né? Porque tem algumas coisas que é mais feeling. Aí, nesse caso, eu acho que tem muito de feeling. Outro pote que escolheu. Não sei se tem, tipo, regiões da Coreia específicas que tem esse tipo de imagem, mas, cara, eu já vi vários assim na Coreia. É. Beleza, né? Tem ali um riozinho, uma parada assim. Tá ótimo. Coreia. E aí, tamo indo pra rodada 7. Hum, é Taiwan? Ah, é Taiwan. É. Agora, Taiwan pode dar ponto. Tipo, se alguém manda Norte, outro manda Sul. Agora, se os dois mandarem no meio... Eu vou ser sincero, se fosse eu, se era eu, eu mandava no meio. Mas não sou eu, né? Claramente, não sou eu. Então, o Topore que vai mandar ali mais pro Norte. e o Kratso, ele tá observando alguma coisa ali no poste. Mandando mais pro Sul, ó, vai dar diferença, hein? Aí é no meio... Não, não sei, na real. Vou ser bem sincero, só olhando essa imagem assim, eu não vejo nenhuma indicação de que pode ser qualquer região específica. É, pra mim, isso é Taiwan, só que não é, tipo, Taiwan nas plantações. É Taiwan com um pouquinho mais de relevo. Só isso. O Topore que deixou mais em cima. e o Kratso também. Ah, e era Norte, era Taipei ali. Hum, fez diferença, hein? Mil pontos é bastante. Bastante mesmo. Bora rodar da 8. Hum, Quênia. Calma aí, é Quênia? Putz, sem... Aí eu tenho um problema. Sem o carro do Google eu tenho dificuldade. Ah, agora dá pra ver um pouquinho, hein? Dá pra ver a bundinha do carro, é a Kênia, meu. Se você não olhar a bundinha, você não sabe o que é. Não, o que é isso? Calma lá, lá é ele, hein? Ó, os papinhos aí, hein? Já tava falando. Eita! Instalok? O Kratso é especialista, em Kênia? Hum, mas mandou perto ali também. Era só Nairobi. Nossa. Era só Nairobi, era só a capital. É engraçado que às vezes no jogo é se você tenta ser criativo, mandar um palpite um pouquinho mais certeiro, mas às vezes é só capital mesmo. Se você só mandasse capital, você ia melhor. É impressionante. Beleza, essa rodada é o quê? Ah, é. Colômbia. Colômbia. É, Colômbia. Mas é muito difícil essa Colômbia. Muito difícil. Colômbia, muitas vezes eu confundo com México. Dá pra confundir com Brasil também. O Kratso mandou Brasil. Mandou Brasil. Mas, geralmente, essas cerquinhas, elas são muito comuns na Colômbia. Tem bastante no Brasil também. Tem no México, mas é Colômbia. É Colômbia. É Colômbia. 171 pontos. Muito difícil, né? Muito difícil. Colômbia é bem difícil, cara. Esse tipo de rodada em MPS é muito, muito difícil. Porque, cara, tem regiões da Colômbia que são muito parecidas com o Brasil, muito parecidas com o México. Não é fácil identificar. E vamos pra última rodada, hein? Última rodada, o Kratso, perdendo feio, ele precisa de um milagre pra ganhar, praticamente. Mas, quem sabe, né? E a Colômbia de novo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Foram duas Colômbias pra selar aí o jogo, hein? Só que essa Colômbia é um pouco mais fácil que a anterior. Porque essa é a região da Colômbia que é seca. Lá no norte. Mas, assim, coisas que você pode ver. Você pode confundir isso aqui com o Brasil, com o Nordeste. Né? Dá pra confundir com o Nordeste. E tem uma região do México também que é meio seca ali. Mais pra cima da cidade do México. Claro, tipo, México, Colômbia e Brasil são três países ali que, né? Mas esse é Colômbia. E de novo, você vai ter de novo as cerquinhas ali, né? Colombianas. Óbvio que tem no Brasil. Tem. Tipo, no Brasil, geralmente, essas cerquinhas não são tão bonitas. São uns pedaços de pau meio improvisados com um arame farpado esquisito, entendeu? Mais bonitinho assim na Colômbia, né? E a Colômbia mesmo. Os dois Colômbia ali. Só que o Kratso mandou o Venezuela praticamente, né? E o Topocchi mandou Barranquilha? Não, sei lá. Cincelejo ali. E era ali. Era Norte. GG. Topocchi ganhou. Fala dele, né? Ah! Aí, ó. Parabéns, hein? Lá ele. Ó. Uhul! 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 Parabéns aí pro Topocchi aí, né? Topocchi campeão europeu. Recebeu o abraço aí do seu adversário. Baixinho, né? Os baixinho engraçado começam a dar os negócios pra ele aí. Ó aí o pratão de comida aí, se ele tiver com fome aí. Já tem um pratão aí, né? É, fala dele, né? Fala dele. Brabíssimo, cara. Parabéns, Topocchi. Espanhol aí. Tirando a fotinho aí. Ganhou os 5 mil dólares. Ganhou o título de campeão da Europa, né? E claro que vai chegar aí, não, os 5 mil dólares aí. E aí ele vai... Todo mundo, todos esses vão estar na Copa do Mundo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Cara, foi muito emocionante essa partida entre os dois. Entre o Topocchi e o Kratos. Porque foi uma partida entre jogadores com habilidades diferentes, como eu já disse algumas vezes. E isso é muito legal de você ver como dentro do mesmo jogo que é o Joguester, você vai ter diferentes características e determinados jogadores vão ter que vão trazer certo tipo de vantagem em determinados modos de jogo ou em determinados países ou em determinadas situações. E no caso, foi um 3x2 onde o NMPZ ali do Topocchi fez a diferença. Mas você viu que NMPZ, cara, é fácil errar. É muito fácil errar. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter em junho depois a qualificatória da Ásia e do CNI. Vai ter jogadores da China, Singapura, Austrália, dentre outros países. E aí, a Copa do Mundo do Joguester em setembro serão os próximos eventos. Então, fiquem ligados. Principalmente o PASC que realiza as transmissões oficiais em língua portuguesa. Então, fiquem ligados lá que ele sempre vai avisar quando for rolar. Mas eu também faço numa acompanhada. Por que não, né? Por que não? Tô sempre aí. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Aquele abraço. E fui. Tchau.